Voltando a falar sobre a questão da vacinação aqui em Maceió, é que os problemas não param. Em alguns pontos em que as pessoas estão indo para se vacinar, a confusão continua. Nós vamos agora saber os detalhes na reportagem de Neto Mota, que conta pra gente toda essa dinâmica e toda essa confusão. Neto. Nove e meia da manhã no ponto de vacinação da Mangabeiras e a fila para a imunização já estava assim nesta quinta-feira. Para conseguir a dose e não perder o horário do trabalho, a dona Vera Lúcia chegou às seis horas da manhã. Ontem eu fui para o Papoda no Trapicho e já tinha terminado. Aí ontem à noite mesmo eu escutei o prefeito falar que tinha chegado e tinha dois lugares que iam estar aplicando. Aqui no shopping e no shopping do Benedito. E eu cheguei aqui às seis horas da manhã. Como foi que a senhora ficou diante do atraso da segunda dose, quando a senhora viu saindo nos noticiários que iria ter atraso da segunda dose? Não esperar, né? Não pode fazer outra coisa, não sei esperar. Esperava quando aparecer de tomar. Pronto, agora eu estou feliz porque tomei a segunda dose da vacina. Infelizmente, a Ana Paula não teve a mesma sorte. Com a sogra ainda debilitada por causa das sequelas da Covid-19, ela tem medo da mãe do marido passar mal diante das condições não muito confortáveis da espera. Hoje a gente percorreu não só aqui, como no Arivaldo Maia, que está lotado, no Jaraguá também está lotado e no Papódromo também. E está caótico, muita gente, muita desorganização, é idoso misturado com o novo, é aquela coisa, não tem uma separação, né? Porque eu acho assim, se a pessoa vai tomar a segunda dose, separasse a fila, fosse mais organizado, mas está muito desorganizado, muita aglomeração. Fica complicado para quem acabou de se recuperar da Covid-19, estar se recuperando ainda aos poucos, ter que enfrentar essa situação, né? Com certeza. Poderia ser assim. As pessoas que foram internadas, eles poderiam ampliar para tomar vacina em casa. Porque aí ela já foi contaminada, né? E tem que tomar a segunda dose, mas para ficar nessa aglomeração toda, não tem como. A gente fica com a preocupação, né? Porque como foi ela infectada, o meu sogro também, meu cunhado. Até por conta das condições de clima, calor, conforto que ela precisa ir aqui. Verdade, não tem como ficar. Aí vamos ver realmente onde a gente vai levar ela para tomar a segunda dose, porque não tem como. A gente já percorreu vários lugares, mas está muito lotado. A desorganização está tremenda. Por aqui, a organização tem acontecido da seguinte maneira. Desse lado, ficam as filas dos profissionais rodoviários e também da indústria. Aqui no meio, ficam as pessoas que precisam da segunda dose da Coronavac. E na outra extremidade, pessoas com comorbidades profissionais da saúde e educação. O seu Josivaldo era até agora há pouco o último da fila. Seu Josivaldo, o senhor veio com muita disposição para chegar até lá? Ah, com certeza. Eu já venho com tempo suficiente para também ser imunizado, né? Está disposto a ficar aqui e aguardar o tempo que for pela dose? Com certeza. Duas, três horas que eu esperar aqui vai ser muito importante nesse processo de imunização, né? Até porque eu trabalho na área do aeroporto, uma área que tem contato com muitas pessoas de diversos estados e de países diferentes também. E é muito importante ali manter os cuidados básicos de higiene e ter a questão da imunização. E a dica para quem saiu de casa é manter a mesma disposição do seu Josivaldo. Porque a previsão é que, pelo menos até o meio da tarde, o movimento nos pontos de vacinação seja intenso.